Olá Aurora, tudo bem? Ezra e Crane, eu estou fazendo um vídeo de fake para Pokémon GO esse daqui é o aplicativo que nós utilizaremos fake GPS beleza fake GPS eu vou mostrar aqui para vocês Play Store Play Store, Play Store Play Store errada aqui Play Store está fake GPS vai para esse fly GPS com um monte de coisinha em japonês vamos apertar, instalar, abrir a gente vai dar esse, 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 meu escritório de peças para carregar clica aqui clica em close vai dar um seta, você clica aqui põe Google Search eu quero aparecer lá em Central Park central, não praia traia chiu, que não deu eu vou botar Barra Mas eu vou ficar com o carro por aqui Mas eu vou deixar ele lá Vou deixar ele lá no negócio Por lá, leva a peça Não preciso de carro pra dar volta Não quero, não tô aqui não Pode ficar tranquilo Porra 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 São José Por exemplo Tá, clica aqui GPS Service Room Fixar de localidade ou mod Vai, send things Vai vir aqui e vai Vai, 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 vai Resolvi aqui Lá embaixo Deixar lá, trazer a busca por isso aqui Serve aqui Joystick, joystick, joystick Suma, vai dar, vai, 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 vai dar, vai dar esse erro Que até aqui com O fly e o gps Carregado, vai carregar o pokémon Se você está dentro Do caso E eu estou na faculdade São Rosé Agora você espera os pokémons aparecerem E os pokéritos tops não aparecem São ruim Os pokéritos tops não aparecem Mas você ganha quilometragem Do seu egg Resilis São os resilis tops Calma de CP Tá, só porque eu achei Você é noob Aí Vai daqui, eu vou falar de pokémon Fale de Delicatio Fale de Delicatio Fale de Delicatio Sai do jogo porque não se dizem apagar tudo vem de novo no fly fly gps fly gps fazer as mesmas coisas aparecer aqui aqui universidade castelo branco onde você quer ficar pode ficar nisso aqui tudo jardim bangu avenida solta cruz santimismo sei lá lugar longe porto madureira irajá são jose belfort roxo que não é esse aqui gps roll joystick mod tudo stop room fix head pokémon go like the room 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 bom galera depois desse vídeo eu vou ensinar como pegar joystick pro pokémon go joystick mesmo joystick de joystick 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 o best rock Falei de tudo a leite locatio, deteqt locatio Fale de te locas, de leite, detect locatio, detect locatio, detect locatio, detect locatio, Tchau. 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 Duke de Caxias. Fixa de Location. Sourcer. Bom, galera, quando for eu volto... Já volto... Super. Então é seu bug Se você gostou deixa o like Se você gostou mais ainda Se inscreve no canal E é isso Valeu E Tchau